Salve rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? 12 jogos sem derrota com Luiz Filipe Scolari no comando do Atlético, um feito que parecia impossível em outros momentos da temporada, um feito que parece ainda muito difícil mesmo a gente vendo com os nossos olhos e o Atlético reencontra o Libertar, time que começou toda essa sequência e tem mais uma vitória na Arena da Baixada. Alguns torcedores estão com gostinho amargo, mas eu vou fazer um vídeo para contar como foi a partida, dar a minha opinião, mas eu já deixo aqui claro o seguinte, o Atlético conseguiu um bom resultado numa boa atuação, uma boa atuação não significa que não existiram problemas, que não existiram defeitos, que não existiram momentos para a gente chamar atenção negativamente, mas foi uma boa atuação. Eu quero começar mostrando uma imagem que assim, me lembrou muito uma imagem do Messi comemorando um gol contra o Real Madrid no último minuto. Não sei se esse garoto vai chegar ao nível do Messi, mas queria mostrar essa imagem aqui, confesso que eu nem me liguei de pegar os créditos, mas imagem absurda, se alguém souber de quem é essa foto aqui, pode deixar nos comentários que eu boto na descrição do vídeo, mas... Sete minutos, apenas sete minutos foi o que precisou o Vitor Roque para fazer seu primeiro gol vestindo a camisa do Atlético Paranaense na competição mais importante de clubes da América do Sul. Um gol muito bonito, uma construção muito legal, e essa foto é um absurdo, é uma pintura, sei lá, Van Gogh não faria essa foto, Da Vinci não faria essa foto, sei lá, digam mais aí nos comentários, pintores famosos, que não teriam tamanha genialidade para pintar o caos que é um gol, a vibração de um gol. Porra, assim, foto absurda, uma das fotos mais legais da temporada, sem dúvida alguma. Então, rapaziada, eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, já vou pedir o like para vocês, que vocês compartilhem o vídeo, a inscrição no canal, a gente acabou de bater 16.800, estamos se aproximando cada vez mais do 17.000, para aí sim dar mais um passinho para os 20.000, então conto com o geral. Me mandar um abraço para a United Gym, para a Evolução Pisos, para a KTO, onde a gente tem o nosso código, 3 pontos, hoje continua sendo dia de Libertadores, dia de Sul-Americano, então vale a pena fazer aquela fézinha na KTO. Seguinte, rapaziada, para começar essa análise do jogo como um todo, eu preparei uma lista aqui, e é uma lista de chances que o Atlético criou contra a equipe do Libertar. Primeira chance, gol do Vitor Roque, destacar a construção da jogada, foi uma construção muito bonita, passando por Kelvin, passando por Pedro Rocha, a belíssima assistência do Terence, que fez um jogo incrível, até a finalização do Vitor Roque. E como eu falei, 7 minutos, para um garoto que cada vez impressiona mais, a gente estava até conversando no pré-jogo, né? Pô, como é que vai ser o Vitor Roque lidando num jogo de Libertadores? Como é que vai ser a pressão de um jogo grande nas costas do moleque? O moleque sentiu o zero e fez um belíssimo gol, abrindo o placar para o Atlético logo cedo, né? A gente sempre destaca que o Atlético, ele tem uma dificuldade para iniciar de maneira intensa as partidas, dessa vez conseguiu. Número 2, jogada pelo lado esquerdo, a bola é uma tabela ali que acontece entre Coelho e Pedrinho, muita gente chamando Coelho de fome no jogo, mas o que o argentino gerou de jogo foi uma brincadeira. O Pedrinho finaliza com perigo, se a bola passa pelo Martin Silva, o Vitor Roque muito bem posicionado, que eu acho que é uma característica que a gente precisa destacar do Vitor. Ele estava fechando no segundo pau um Pedrinho que apareceu bem no último terço, muita gente sentiu falta de uma troca maior entre Coelho e Pedrinho, mas gostei das aparições. Errou algumas bolas, errou alguns cruzamentos. Um Pedrinho bem diferente do Abner, né? Acho que a gente sentiu muita falta do Abner na saída de bola, na hora de ter um pouquinho mais a bola, ter um passe mais qualificado. Na saída de bola do Atlético, ela estava muito modorrenta, as coisas não fluíam, sabe? Ou você tinha uma saída de bola muito lenta, ou você tinha uma bola esticada e você não tinha o Pablo lá na frente, né? Acho que isso fica muito claro, como os desfalques de última hora fizeram falta no jogo do Atlético como um todo. O Pablo como essa referência para disputar com os zagueiros, apesar do Roque ter conseguido em algumas situações, e o Abner para qualificar essa saída de bola, apesar do Pedrinho também ter ido bem em alguns momentos ali. Aí você teve a terceira chance, que é o gol do Nico, né? A gente reage muito bem ao gol sofrido, o Atlético vem ganhando essa característica de, porra, tomou o gol, beleza, vamos respirar, vamos botar a bola no chão, vamos começar a tocar, que a gente tem condição de chegar no gol adversário. Mais uma jogada bem interessante, cruzamento partiu ali de uma jogada ensaiada, não sei se o Atlético conseguiria botar aquela bola aonde botou se cobrasse a falta direta, então a gente vê os gols do Atlético muito bem trabalhados. E fica o questionamento, o Atlético poderia parar, respirar, olhar para o jogo mais vezes. O Atlético sofre em alguns momentos por uma certa ansiedade, sabe? Quer resolver tudo rápido, quer entrar numa disputa que às vezes não precisa. Isso faz parte da maturidade da equipe, isso faz parte de você entender que não vale a pena você entrar em todas as brigas. A vida é por aí, cara. O futebol reflete a vida. Na vida você entra em todas as situações que a vida te impõe? Óbvio que não. No futebol não vai ser diferente, beleza? Então, destacar a construção do gol, o momento de reação e o gol do Nico, né? O Nico vem num momento interessante, vem merecendo esse gol. Assistência do Coelho, tá? Assistência do Coelho. A gente já falou da jogada, Coelho e Pedrinho ali que quase são um gol. Aí você tem mais uma bola do Coelho acertando travessão, numa característica que o Coelho é muito bom, né? Que é esse chute de média e longa distância. Até me atentaram no chat que ele já sabia mais ou menos que o Martins Silva se posicionava um pouquinho à frente e buscou esse chute por cobertura. Infelizmente, a bola não entrou, mas uma chance perigosíssima do Atlético. Aí você teve a chance da belíssima reposição do Bento. Muita gente critica o Bento, mas o Bento conseguiu botar uma bola ali pra uma disputa direta do Terence. E o Terence, de maneira genial, assim, ia ser um dos gols mais bonitos da história do Atlético. Se o Terence completa aquele chapéu, o cruzamento e o Vitor Roque finaliza com maestria ali. Acho que faltou um pouquinho de experiência pro moleque. É muito bom, mas poderia ter batido no contrapé. Tinha certeza que aquela bola era no contrapé. Só que o Vitor desperdiça, é uma grande chance. Aí você tem, já no segundo tempo, uma finalização do Vitor Roque pra defesa do Martins Silva. Um contra-ataque puxado pelo Pedro Rocha, se eu não me engano, que o Coelho traz pra dentro. Bate. E o Martins Silva, ele pega também. E uma roubada de bola e o Terence quase faz o gol. Então, assim, a gente citando essas chances que o Atlético, ele conseguiu construir ao longo do jogo, ele me passa duas impressões. O jogo passou muito pelo pé de Vitor Roque, Coelho e Terence. O Terence precisava daquele descanso, assim como o Coelho. Os dois entraram numa intensidade muito legal no jogo. Assistências pros dois gols, né? Uma do Coelho e uma do Terence. Chances geradas. Muita capacidade de disputa. Pressionando bem. Transicionando bem. Então, a gente vai ainda destacar esses caras no top 5. Sabe? Vitor Roque também com gol. Uma responsabilidade grande de você estar substituindo o Pablo. O Pablo que vem sendo tão importante pro Atlético nos últimos momentos. Mas eu acho que o Vitor sai com saldo positivo, deu conta do recado. Então, assim, eu queria destacar muito essa produção ofensiva do Atlético. Porque muito se fala que o Filipão é um defensivista, né? Nenhum defensivista queria ver o time criando tantas oportunidades assim. Isso só mostra que o Filipão é um grande treinador e esses 12 jogos não são por acaso. E pensando no jogo seguinte, me dá uma impressão também da seguinte questão. Se em algum momento o jogo ficar complicado lá, o Atlético tomar um gol, o jogo tá indo pros pênaltis, já que não tem gol fora. Eu acho que o Atlético pode conseguir um outro gol lá. Pela produção ofensiva, pela mentalidade do time, por todo o espírito que se tem. Cara, o Filipão hoje na beira do gramado, acho que foi um dos jogos mais ativos do Filipão. O Filipão a todo momento gritando, orientando o time, jogando junto. Sabe? Gostei muito do jogo do Filipão, assim, da entrega dele. Ele conseguiu consertar o problema ali no meio campo, botando o Eric no lugar do Christian. Christian ainda com dores no joelho, não conseguiu jogar o que a gente sabe, o que o Zinho pode entregar. Sabe? Acho que a gente pode falar de algumas questões que o time não foi tão bem. Mais uma vez, a bola aérea foi um problema. O Barbosa teve duas chances. O gol foi um desentendimento entre Nico e Pedrinho. Eu não sei se era uma questão de fazer linha de impedimento, ou se o Pedrinho realmente não olhou pras costas dele pra ver que tinha um jogador entrando. Já que o Pedrinho já tinha cometido o mesmo erro alguns minutos antes. Um Atlético que sofreu ao longo do jogo no primeiro tempo, muito pela atuação ruim dos volantes. Mas no segundo tempo, acho que existiram questões ali que o time não conseguia neutralizar as jogadas do Libertar. Mesmo assim, o Libertar não criou tantas chances. Foi uma chance lá no finalzinho. Teve uma chance também num chute do Melgarerro, que jogou muito bem. Um jogador que tem um histórico de grandes times no futebol europeu e é um perigo. Pra mim, o melhor jogador dos caras. Acho que o Kelvin até se entendeu bem ali com o Melgarerro, ganhando várias divididas. Sabe, algumas boas antecipações. Gostei do jogo do Kelvin. A defesa, como eu falei, deu alguns moles. O time teve pouca retenção de bola. Mas no final, no final, no final, assim, eu gostei do jogo do Atlético. O time que cria tanto, assim, sai vencedor. Doze jogos seguidos sem perder. Eu acho que tem muito mais méritos do que qualquer coisa pra falar. Vamos citar agora o Top 5, que a gente sempre faz aqui, destacar os melhores do jogo. Número 5, eu vou dar pro Eric. Acho que entrou e consertou ali uma situação que tava perigosa. Que era o espaço que existia naquele meio campo. A falta de competitividade no meio campo. Sabe, eu acho que o Moura e o Eric, eles podem ser uma dupla pra contextos mais de disputa, de competição. Sabe, até pensando no jogo da semana que vem. Não, acho que o Christian tem que ir pro banco. Eu adoro o Christian. Mas no jogo que a gente vai ter que baixar as linhas. Vai ter que se defender. Talvez a noção defensiva desses dois nomes seja importante. Número 4, eu vou dar o Kelvin. Gostei do jogo do Kelvin. Participa do primeiro gol. Sobe a marcação no meu garimbo em várias situações. Antecipa, disputa, compete. Gostei muito do Kelvin, assim, pra mim. Foi uma das melhores partidas em relação à competitividade do jogador. E tem o top 3, né? Os jogadores que geraram tanto jogo. Eu vou dar o terceiro pro Vitor Roque. Vou dar o terceiro pro Vitor Roque porque ele perdeu aquele gol. Senão ele estaria em primeiro. Porque é muito impressionante o garoto com a idade dele fazer o que ele faz. Muito impressionante, sabe? Segundo, eu vou dar ao Coedio. Gerou muito jogo, criou muita chance, disputou, competiu, roubou bola. Acho que fez um jogo de um nível bem alto. Bem alto mesmo. E primeiro, o Davi Terence. O primeiro tempo do Terence foi sacanagem. Encantador. Quando esse maluco quer jogar bola, não tem pra ninguém, mano. É um dos melhores meios da América. É caso, assim, da gente ter certeza que esse cara merecia estar na Copa do Mundo. Jogada pro gol perdido do Vitor Roque. A jogada do gol. A maneira que ele cria situações. Ele tinha que ter feito o gol de 3x1, velho. Se ele faz o gol de 3x1, o Terence sair ovacionado hoje. E destacar também o Luiz Felipe Scolari. 12 jogos sem derrota num cenário de muitos desfalques. Pensa o seguinte. Abner, Pablo. Em cima da hora. Canobio fora de ritmo. Christian jogando com lesão. Babi fora de ritmo. Marlos fora. Thiago Heleno fora. Vitinho fora. Olha como o Filipão está se virando. E conquistando essa sequência muito foda com o que ele tem. Não com o que ele gostaria. Isso eu tenho certeza. Vamos lá.